A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou o projeto que permite a castração química voluntária para condenados reincidentes em crimes de estupro e violação sexual mediante fraude. Foram 17 votos a favor e 3 contra. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. O projeto prevê o cumprimento de pena em liberdade condicional para condenados que optarem pelo tratamento hormonal de redução de libido. O texto original também previa a castração física, que seria uma intervenção cirúrgica permanente para conter a libido e a atividade sexual, a ereção da pessoa. Mas a medida foi considerada inconstitucional e acabou sendo retirada do projeto.